Oi, o Terra Incógnita hoje volta excepcionalmente, rapidinho, passando pela timeline de vocês só para agradecer as manifestações de carinho. Não sei se vocês estão sabendo, mas o meu romance Back in the USSR é um dos 10 finalistas do prêmio Jabuti 2020. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Lacerda da Editora Patois por ter acreditado no livro, pelo querido amigo Nelson de Oliveira, que fez toda a edição no projeto da coleção Futuro Infinito, que é a coleção que esse livro estreou, foi o número 1 da coleção. Foi lançado ano passado, mais ou menos abriu para maio de 2019, e desde então vem colecionando muito boas críticas e resenhas. Prêmio ainda não tem nenhum, eu não sei se eu vou ganhar, porque eu tenho muitos amigos queridos que estão na lista de finalistas. Eu quero dar um abraço, mandar um salve para as minhas amigas e amigos, Ana Roche, Felipe Castilho e Nike Ellen Witter, que estão comigo nessa lista, entre muitos outros. Leiam os livros deles, confiram, leiam o meu livro também, e vamos torcer. Eu já estou muito feliz por estar entre os 10 finalistas. E eu queria aproveitar para falar uma coisinha, eu estou vendo muitos amigos queridos me darem os parabéns, mas ao mesmo tempo dizendo, é, mas eu acho que essa categoria romance de entretenimento, falei até errado, né, romance de entretenimento, uma grande bobagem, isso é um absurdo, eu não entendi ainda qual é esse negócio, etc, etc. Vamos lá, vou falar rapidinho, alguns minutinhos disso aqui. Para deixar claro, o Beck, assim como esses amigos que eu citei agora, não está concorrendo à categoria romance, romance, né, no sentido, vamos dizer, entre aspas, mais puro, que seria o que a gente chama de mainstream. Nessa virada de ano, foi criada uma categoria nova, chamada romance de entretenimento, precisamente para acomodar as literaturas chamadas de gênero, né, literatura policial, de horror, de ficção científica, de fantasia. Olha, gente, o que que eu posso falar? Uma vez que eu estou na lista, eu sou muito suspeito, mas eu tinha falado um pouco, né, na época, para comentar o seguinte, vejam, em termos de categorização, é ruim? Talvez seja, porque dizer que isso é entretenimento, aparentemente tira um caráter de seriedade dessa leitura. A leitura do livro da Anna Rush é uma leitura que tem que ser feita com a mais absoluta seriedade. O meu livro eu não vou dizer nem tanto, porque o Beck, ele é um livro que tem umas pitadas de comédia, eu te coloco até aqui, ó, um thriller surrealista. É, para quem não sabe, é uma história de um universo paralelo, onde você tem John Lennon ressuscitado, pelo método Frankenstein, num mundo geopoliticamente bem diferente do que a gente tem hoje. Onde uma das poucas coisas que lembram a nossa realidade são os Beatles, e mesmo assim, não são os Beatles com a formação que a gente conhece. Eu não vou falar mais, por favor, comprem o livro, tem a edição pela Patois impressa e a edição digital no Kindle. Eu gostaria muito que vocês lêssem e lêssem a opinião. Eu acho que até pelo tom de humor que eu coloco na narrativa, que até pode se considerar um romance de entretenimento. Mas, na verdade, se a gente for parar a pensar, um bom livro entretém. E isso não tira a sua seriedade. Ler Saramago, ler Primo Leve, entretém. Entretém no sentido de fazer passar o tempo imerso em alguma coisa que te prende. Não precisa ser agradável, necessariamente. Entretenimento não é uma coisa divertidinha. E as pessoas não costumam lembrar disso, né? Porém, eu entendo o que as pessoas estão falando e vão dizer assim Puxa, Fábio, mas você não acha que tira a seriedade também no aspecto de Então a tua literatura está relegada a segundo plano e não vai concorrer nunca com a literatura mainstream. Gente, eu nunca concorria a nada seriamente, a não ser prêmios muito específicos da ficção científica brasileira. Eu já ganhei três prêmios a Argos, sou muito orgulhoso deles. Mas são prêmios da ficção científica. É muito bacana você ser reconhecido por um prêmio que é mais amplo. E o Jabuti é o maior prêmio de todos no Brasil. Tem gente que não gosta de prêmios. Eu nunca liguei muito pra prêmios, mas eu confesso que eu acho legal concorrer e ganhar. Não vejo nada de errado nisso. E tem o seguinte, se a gente começar a discutir muito isso, eu temo que a gente vai cair numa espécie de armadilha que nos é colocada pelo próprio establishment. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz, isto é ruim, você se furta a participar, você não quer participar. Se você não quer participar, a chance já foi perdida. Eu, honestamente, se essa categoria não fosse criada, eu acredito que eu nunca ia concorrer com Beck. Porque realmente o pessoal que julga livros mainstream, que são os romances mais realistas, não gostam de ficção científica. Eles acham que isso é bobagem. Ok. Eu estou bem com isso. Eu demorei muitos anos pra aceitar isso. Se esse pessoal não gosta, é o direito deles. Mas achei muito interessante haver esse critério de inclusão no Jabuti. E aí, essa é a palavra que vocês têm que parar de pensar. É um critério de inclusividade. E a nossa época, com todo o fascismo que a gente está vivendo, é muito saudável que tenha acontecido essa inclusividade no prêmio Jabuti. Não estou sendo pago pra falar isso. Ninguém me pagou. Não sei se vou ganhar o Jabuti. Eu tenho dúvidas muito sérias, mas continuo torcendo. Mas, enfim, a questão é só essa. Achei que seria legal falar com vocês isso. Comentar com vocês que eu acho que pode ser um pouco exagerado a gente ficar agora discutindo filigranas da literatura de entretenimento. É óbvio que tem um caráter político aí. Por outro lado, como eu falei, eu tenho 35 anos de carreira como escritor. E acho muito, mas muito desgastante ainda estar nessa discussão. Talvez alguns de vocês que estão me vendo sejam mais novos a entrar agora na discussão e ainda estão com muito gás e muita energia. Então, eu desejo boa sorte a vocês. Eu acho que essa inclusão desse critério foi uma coisa maravilhosa. Porque não digo isso só pra mim, digo pra todos os meus amigos que estão sendo colocados aí. Isso foi uma porta que se abriu pra nós. E eu acho que é importante a gente discutir isso. Se essa porta não é válida, sugiram vocês, portas novas, criem iniciativas. Eu acho que isso é muito válido, que a gente crie novos prêmios e novas iniciativas. Vamos lá. Vamos fazer. O momento é esse. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos torcer. E até o próximo programa. Tchau. Tchau.